Oi pessoal do Suco de Mangá! Estamos aqui no finalzinho da Comic Con Experience 2016. Foi muito legal! Estamos aqui super cansado, mas super feliz. Eu sou uma das finalistas do cosplay e acabei levando um prêmio lá para Brasília. Convido a todo mundo a estar aqui no ano que vem. Beijos! Homem miserável, vou queimar por ter ousado me ocupar. Ele esteve aqui! Cuidado, venha! Morte a bruxa! Vada! E te oe bruxa! Mostre a eles a nossa resposta. Maldita Mármica, o que dá a dar? Porque eu, feia, guardiã de rirem, flagenda de papaiaga, disse que não. Muito bem! Agora... Agora vocês virão o verdadeiro poder do fogo! Coluna de chamas! E agora, nós temos o que interrogar para saber quem está por trás deles! É... tantos pontos. Nós temos nossas coisas de volta. Hora de voltar para a reunião, passaram o seu beijão, babaiada que é você. Pois... Que bem? Que bem? Que bem? Que bem?